A informação que eu tenho é que esse embarque, essa operação, cumpriu tudo aquilo que está determinado pela legislação. O Ministério da Agricultura, Vigilância Sanitária, eles acompanharam esse embarque desde a Fazenda até aqui o Porto de Santos. E temos a decisão judicial momentânea, mas que é válida, que nós estamos cumprindo, o Porto está cumprindo. E vamos aguardar a decisão das instâncias superiores. Esse é um problema agora da justiça. A retirada desses animais? Vamos aguardar a decisão da justiça. Muitas pessoas da população estão ligando, reclamando sobre o cheiro de fezes, de urina que está aqui na nossa região, que realmente está bastante forte. Isso está sendo jogado no mar. Tem alguma informação em relação a isso? Não procede. Isso é boato. Não procede. É um grupo minúsculo de pessoas tumultuando o processo. Eles que provem, mostrem as fotos, mostrem o que está sendo feito. Isso é mentira. Não existe isso no Porto de Santos. Quais são os próximos passos em relação aos bois? Aguardar a decisão da justiça. Enquanto isso, a CODESP tomará as providências necessárias para que não haja nenhum prejuízo ao meio ambiente, para que os bois não sofram. Enfim, o que a gente espera é que isso se desenrole de uma forma muito rápida, porque é uma carga viva, que causa prejuízo estando aqui, da forma que está, e vai causar prejuízo ainda maior se tiver que retornar para as fazendas. Prejuízo econômico para quem está exportando, prejuízo econômico para quem confiou no Brasil para a exportação. O Brasil exportou em 2017 mais de 400 mil cabeças de bois de carga viva dentro dessa legislação. E até hoje nós nunca tivemos um problema. É uma decisão que me parece que tem grande chance de ser revertida. Sobre o cheiro forte, o cheiro de esterco que a população está reclamando, não só o pessoal aqui do centro de Santos, de várias regiões aqui da cidade. O pessoal está reclamando há vários dias. Nós que estamos aqui todos os dias cobrindo essa reportagem sobre o embarque dos bois, também estamos sentindo. Hoje o cheiro está muito mais forte e não é boato. A prefeitura de Santos acaba de multar a empresa responsável pela carga em 2 milhões de reais.